Estamos num Tente Não Rir com Bica, não sou fã, sou até inscrito. Achou que fosse um pernilongo, né? Eu pensei. Qual o nome daquela série em que a presidiária fuma uma laranja? Ah, Bica, sei lá. Orges de Milbeck. Por que o Thor foi parar a delegacia? Por que? Porque ele foi acusado de participar de um sequestro relâmpago. Qual o grupo musical preferido dos leões? É o Rouge. E o estilo musical preferido dos Flintstones? Não pode rir, gente. Para. Qual o nome do ator que está detestando o ano de 2021? Que ano? Que ano? Que ano? Que ano? Gente, eu tenho um novo... Tá? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu devo ver também Se a gente for like, se inscreva, tchau, foi